Todo mundo fala, o Brasil é fraco de wrestling, fraco de wrestling, então hoje nós estamos com um iraniano dando aula de wrestling, e a segunda maior potência do wrestling é o Irã, nós trouxemos um campeão do Irã, inclusive ele tá aprendendo a falar português agora, ele já fala aquele português meio com medo das palavras, mas assim, nós temos que nem o Thiago Gaia, o Thiago Gaia é um atleta nosso que mora nos Estados Unidos, ele morou na Rússia, e hoje mora nos Estados Unidos, ele foi pra Milima, nunca fiz um treino igual ao do Ali, então assim, eu tô trazendo tudo do bom e do melhor, que é justamente pra gente poder chocar o mundo. Pô, que bacana, e você já tá trazendo, né, já atletas que estão no UFC, percebendo a qualidade do teu treino, indo treinar aí, antigamente a chutebox era como a nova união, era no kimono, vocês eram no MMA, que eram só os levinhos, agora a gente já vê, por exemplo, o Staropoli, né, quer dizer, é um peso médio, você tem o próprio, o próprio Adriano Martins, né, cara, que é o único cara que ganhou o Islama Kachev, que hoje mora em Manaus, mas também saiu da American Top Team e foi aí pra sua equipe, né, cara, como é que, aliás, falar nisso, será que ele já participa desse próximo camp do Charles Dubronx? Com certeza, o Adriano, ele treinou com a gente, aí ele foi pra Manaus, a gente só tá procurando um apartamento pra ele voltar, estamos buscando um apartamento aqui pra ele poder morar, acredito que em coisa de 20 dias ele já tá por aqui com a gente de novo, no máximo, e vai participar do camping de todo mundo, inclusive o do Charles ali, cara, e eu fico muito feliz, porque ele é um cara que tem uma vivência muito grande lá fora, o próprio Alan Guetti tem uma vivência muito grande lá fora, e eles viram treinar com a gente, assim, não fazer camping, vestir a camisa, porque é o que eu falo, galera, a gente não faz camping de ninguém, até porque se a gente faz campo de um cara hoje, amanhã nós podemos enfrentá-lo, então pra vir treinar aqui, tem que vestir a camisa, tem que ser um futebox, então assim, eles falarem, não, vambora, vestir a camisa, defender a nossa bandeira, sabe, com minhas e dentes, pra mim isso não tem palavras, e tem muitas pessoas querendo vir, eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas, principalmente dos Estados Unidos, querendo vir pra cá, assim, mas é o que eu sempre falo, por mais que eu seja o líder aqui da equipe aqui em São Paulo, eu converso com todos, todos dão opinião, todos conversam, por quê? Porque eu não sou o dono da verdade, e não sou eu, literalmente, que defino tudo, muito pelo contrário, eu quero ouvir a opinião de todos, porque pra mim, eu acho que é muito importante, assim, eu não quero que chegue aqui um cara, não, esse cara vai treinar aqui, porque ele é 40 a 0, ele é 10 vezes campeão do FC, pra mim isso menos importa, pra mim o cara tem que ter caráter, o cara tem que estar aqui pra ajudar, tem que estar pra acrescentar, tem que estar pra vestir a camisa e correr junto, é literalmente ou soma ou some, então é exatamente isso que eu quero aqui, eu não viso o share dog do cara, eu viso o caráter, eu viso realmente o cara tá aqui acrescentando, ajudando, brincando, dando risada, aí esse cara fica.